e aí 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 galera hoje é dia 6 de abril segundo dia primeiro segundo segundo dia aqui em toronto dia real mesmo agora vamos fazer umas coisinhas aqui vamos fazer uma roleta e tá levando galera tá levando vou mostrar para vocês aqui ó eu nunca peguei neve primeira vez já peguei frio mas neve primeira vez e vim aqui para a rua levando para cacete quer dizer para cacete para mim né do Rio de Janeiro show de bola primeira vez aqui que tô andando na neve tá frio cara parece que você tá andando dentro de um freezer é sinistro 2 graus ah mas é maneiro é maneiro interessante experiência diferente e é tipo andar no Rio de Janeiro com 50 graus só que é o contrário você tem vontade de tirar roupa e aqui você tem vontade de colocar mais roupa mas tô bem tá 2 graus hoje bem tranquilo primeira vez andando na a neve uma farmacia tá muito bom cara muito bom a gente vai a galera para aqui para você achou de bola ela para mesmo carro vai ser difícil dirigir aqui acostumado com o Rio de Janeiro selvagem dirige que vai ser meio complicado a gente vai no shopping agora chamada Duffery achei a rua Duffery Street que vai ser legal e vamos lá no shopping 2 que vai ser legal e não vamos lá e vamos lá no shopping 3 ae ae e ah o Fomos agora ali no shopping rapidão, deu uma lombeira, muito cansado da viagem, agora abriu o sol, falei, agora vou pegar um calorzinho, o sol não serve pra nada, não serve de nada, só pra clarear o dia, porque esquentar mesmo, a mão tá congelada aqui, mas tô gostando, tava dentro do shopping, tava muito quente no shopping, um monte de roupa né, abafado, aí me deu uma lombeira, acho que é um cansaço ainda, me deu uma lombeira, aí eu resolvi, falei, ah, vai lá na rua, tava nevando, vai lá na rua, caramba, o frio e pronto, acordei, não vim e foi, aí agora deu uma paradinha, me deu uma cansaça de novo, saí pra casa, tirar um cochilo e só voltar pro shopping, não tava nevando. E aí 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 E aí